TV Mais, aqui você se vê na TV. Vamos para o palco porque já tem mais apresentação chegando, né Walter? Muito bem, Nilson. Quem vai se apresentar agora é a Rafa Alves cantando Galopeira. Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro bapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro bapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei. Galopeira, galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, Galopeira, eu também entrei a dançar. Galopeira, eu também entrei a dançar. Galopeira, qual o que eu quero, nós più a mesmos gol de Y Schulzmann? Galopeira, canERO check-шеito, paraguai eu vos ensino às caras. Galopeira, esse é querento já percolğimiz largo sério oujęs, num baile neccionais que eu tenho que saber. Galopeira, nunca mais te esquecerei, galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Obrigada! Cadê as palmas? Mais uma lindíssima apresentação, e não é pra qualquer um cantar galopeira não, viu? A apresentação da Rafa Alves. E nesse momento nós estamos recebendo aqui, como a gente falou antes, a pastora Elza, ela é assessora da cantora Rosângela Pires. A Rosângela começou em eventos como esse, fala da importância, não só de Naviraí, mas das cidades aqui do nosso estado, incentivar eventos culturais como esse. Muito bom, primeiramente boa noite a Naviraí e a todo Mato Grosso do Sul. É uma beleza esse trabalho, onde a gente pode aí expor o nosso trabalho, né? Estou aí com a Rosângela, muito satisfeita por estar num trabalho como esse, sabendo que é aberto pra todos, né? De comum acordo, aberto aí pra área evangélica também, a gospel, né? E nós estamos aí. Estou muito feliz. Maravilha, obrigado, viu? Deus abençoe vocês nessa caminhada. Amém, amém, amém. Obrigada, El. Maravilha, Walter. E tá aí, portanto, lindíssima apresentação da Rafa Alves, né? Galopeira. Eu tô falando tanto a Nanda, um pouco mais solta do que foi na semifinal, também a Giovanna Fial, que também mais solta e agora a Rafa Alves. Ô, Redi, tem alguém no palco com você? E aqui também do meu outro lado tá essa gata que arrasou, né? Rafa Alves, tá nervosa? Como foi a sua apresentação? Fala um pouquinho pra gente. Assim, nervosa, né? Todo mundo fica, mas eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? Porque subir ali no palco, cantar assim, aí você já fica muito aliviada, porque você, ó, passou, se eu passei, tá bom, se eu fiquei primeiro, tá bom, se eu não fiquei, tá bom, eu fiz meu máximo, então o que eu pegar, o lugar que eu pegar tá merecido. Então, eu tô tranquila. Boa sorte pra você, tá? Obrigada.